Tá descontrolado, descontrolado Tô totalmente revoltado mais uma vez Tô bolado, tribrizado japonês Chacolei, me desloquei Fiz da repicada outra vez Talento, tormento, perdido Moleculano, malandro, malvido Mas o que importa? Piscola E também importa um AK Mas o que ele importa, nós pode portar Compramos três Camaro, mandamos blindar Porque nós tem dinheiro e queremos gastar Nós que picota, que te assassina Já é R, baby Nós joga em cima Nós que picota, que te explode E a cabanha da ouro, granada de molotov Tá descontrolado mais uma vez Capota, meriva, derruba, blazone em três Tá descontrolado mais uma vez Capota, meriva, derruba, blazone em três Tô totalmente revoltado mais uma vez Tô bolado, tribrizado japonês Chacolei, me desloquei Fiz da repicada outra vez Talento, tormento, perdido Moleculano, malandro, malvido Mas o que importa? Piscola E também importa um AK Mas o que ele importa, nós pode portar Compramos três Camaro, mandamos blindar Porque nós tem dinheiro e queremos gastar Nós que picota, que te assassina Já é R, baby Nós joga em cima Nós que picota, que te explode E a cabanha da ouro, granada de molotov Tá descontrolado mais uma vez Capota, meriva, derruba, blazone em três Tá descontrolado mais uma vez Capota, meriva, derruba, blazone em três Tá descontrolado, descontrolado Tá descontrolado